O Tomás estava lá acompanhando a reunião, mandou material para a gente, mas já está aqui para falar ao vivo, atualizar para a gente como é que está o nível do Rio, né Tomás? Por favor, boa tarde para você, amigo. Oi Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira, Nico Mendes. Assim que sair, né, esse novo boletim que está previsto para o meio-dia, nós iremos informar, porque falta pouquinho tempo para poder a gente falar. O Rio agora está em 3 e 16, portanto está acumulando altas durante a manhã. Durante a tarde de ontem, o período da noite, madrugada e amanhã de hoje. Portanto, o prefeito falou aí que deve atingir a 3 e 50, 3 e 60, nesse momento 3 e 16. Nico, um lembrete muito bom que a gente tem que passar para as pessoas é sobre o perigo. O risco de andar nas águas. Isso mesmo, você que está em casa, às vezes fala, ah, eu tenho que tirar um móvel, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e vai pisar diretamente na água. Muito cuidado, porque isso pode trazer problemas para a saúde, Nico Mendes. A hepatite também, o tétano e a leptospirose, como você bem lembrou no começo do jornal, são doenças transmitidas através do contato com a água. Quem não tiver, Nico, com a vacina em dia, é bom procurar também a policlínica de Valadares, logicamente, mas principalmente o posto de saúde que fica próximo à casa, que fica aí no seu bairro para poder imunizar. Tem a injeção da hepatite, ar, né? E também a contra tétano, que pode ajudar e auxiliar em uma possível infecção do contato direto com a água, Nico. É, Tomás, o nível vai continuar subindo, daqui a pouco a 3 e 21, Tomás. Sei que você está acompanhando de perto aí, nossa equipe também está na rua, o Buquerque Júnior, nosso diretor, já colocou a turma para rodar. Aliás, a gente fica o fim de semana todo nesse plantão, né? O jornalismo é isso, você de casa não entende. Ah, o diretor de jornalismo da TV Leia deve estar dormindo, o Tomás deve estar dormindo. Claro, tem um momento que a gente tem de descanso, mas é o tempo todo, né, Tomás? O celular recebendo mensagem, meu amigo Gesso Barbosa, lá de São Pedro, ó, já chegou a água aqui, inundou o outro do outro ponto da cidade, olha, Nico, o que aconteceu aqui da cidade tal, olha, Sarduá, como é que está? Olha aqui como é que está em Open Carta, olha como é que está aqui. Olha, está chovendo em Belo Horizonte, está chovendo na região de Ubar, região de Ponte Nova. A gente fica nesse... Então, Tomás, qualquer novidade a respeito de cheia ou dessa cobertura aí, chama a gente aqui, que é prioridade e informação no Balão Geral, daqui a pouquinho você está de volta. Olha o semblante do repórter, como é que fica, ó. Porque há pessoas que acham que a gente gosta de fazer essas coberturas, né? É... dói, né? Dói, né, gente? Dói, dói.